Já gostei muito, hoje nem consigo olhar na cara Chega da nojo, você com atitude de safada Me apaixonei por uma malandra Só me chateou, tirando onda Quem nasceu danada, assim sempre será Você vai ser uma que eu vou pegar depois largar Quem nasceu danada, assim sempre será Você vai ser uma que eu vou pegar depois largar Quem nasceu danada, assim sempre será O Cristo tá cantando, eu pego a melodia No baile de favela, o ritmo é assim A casta no cacete, o farmacê te desce Me chama de safado, puto cafajete A casta no cacete, o farmacê te desce Me chama de safado, puto cafajete A casta no cacete, o farmacê te desce Me chama de safado, puto cafajete A casta no cacete, o farmacê te desce Me chama de safado, puto cafajete A casta no cacete, o farmacê te desce Me chama de safado, puto cafajete A casta no cacete E essa aqui eu vou cantar Pra aquela professora Que sempre me tirava de burro Pros que não foi com a minha cara E pra aquelas pessoas Que eu gritei ajuda e só se fez de surdo Pra uns vizinhos lá do barco Mas amiga da minha mãe Seu filho é marginal e não vai ter futuro Mas tô aqui pra te mostrar Que favelado também pode Olha nóis destravando no mundo E aonde nóis chegou Agora é rolezinho de pote Mas não esqueci dos bote É só merecedor Pois não desisti do pó E tô longe dos holofotes Minha mãe avisou Cadê o seu?